Música Fala galera aqui, fala é o mano baconz Xtrap Trando mais um vídeo de arco no canal No canal, no canal galera Diretamente da nossa série Xtrap E é o seguinte galera A nossa série Xtrap tá perto do fim E eu tô prometendo da gente ir ali Na vala, então antes da gente tirar a série Eu tenho que ir lá né, pra gente ver Como é que é a vala dos dragões, não sei gente Se na próxima versão a gente vai jogar nesse mapa né Vai saber, então Vamos ali Pegar um bichinho mais fraquinho Pra dar uma gracinha Pra gente ir lá na vala Procurar um ovinho de dragão decente Ih, já vou atualizar vocês Como é que tá a base aqui também Já trouxe alguns bichos pra cá Os meninos andou fechando aqui ó Se liga É, andou fechando assim Falta fechar um pouquinho, mas andou fechando Tá quase fechando Falta um pouquinho só Ó, já botou o Sandring na volta Aqui ó, no anel Tá ficando da hora Tem um dragãozinho lá em cima Parecendo uma torre Deixa eu ver Se tem alguma coisa dentro Não cara, só gerador ainda Dentro da casa tá do mesmo jeito Deixa eu dar uma olhada de ferrar a cabeça aqui Tá, do mesmo jeito Ih, vamos dar uma voltinha nesse merceio aqui A gente não fez nenhum vídeo nele Será que ele é forte? Vixi, olha lá Fizeram a mudança no bicho Nem pra Organizar o bicho Não vou nem mexer nessa merda Fica aí Trouxeram os recursos Deixaram o bicho tudo ali Tudo cheio de negócio E aqui o machine Aqui o machine dá pra nós... Nossa senhora Até lá agora que eu fui olhar os dados da bicha Calma aí Eu queria entrar na casa e não entrei, Zé Vou dar uma conferida rapidamente rápida Não tem nada pra cá Nada pra cá Aqui tá sem me organizar O que que é aqui? A caragem dos bichinhos mais menorzinhos Beleza Pra lá não tem? Pra cá Nossa Tem alguém doente na tribo, mano Caraca Quem que é? Nossa, será que é o 14, mano? Eu vou ficar muito bravo se for o 14 Caraca, o 14 tá doente, mano Que demônio de pessoa, véi Trouxe doença pra base Nossa, cara Que ódio dos 14, mano Sai fora daqui Demônio ruim Fica aí Deixa eu ver se eu tô bem Tô bem Caraca, véi Eu vou bater nos 14, mano Mano, o cara Trouxe doença pra base, véi Eu vou dar muita porrada nos 14 Deixa eu pegar aqui E vambora Lá na vala dos dragões Cadê? Eita O que que é aqui? Ah, não vou entrar nisso, não É só uma armadilha Beleza Vamos para... Cadê o... Valan Deixa eu olhar aqui Tá certo Fica nessa direção aqui Fica atrás da montanha ali Ai, caraca Eu acho que eu fiquei doente Eu tô cheio de mel aqui em cima de mim Olha lá o símbolozinho do demônio lá Demônio de 14, cara Ah, mano Eu acredito nisso, mano Na moral Caraca Eu tenho que fazer uma fogueira Acho que... Tava falando Eu tô com lixo? Preciso fazer uma fogueira, mano Tete Beleza Caraca, tá lagando Não pode lagar agora, não Ah, já sei o que que tá cheio de bicho É a Argentavis Não sou eu Caraca, o 14 entupiu a Argentavis de minhoca, véi Aí, removei Achei que era eu, véi Caraca, que susto agora Beleza Vambora Menino ruim Tem uma carninha pra mim aí Fala que tem Não tem, mano Não vai passar a fome lá Certeza Vambora Aproveita e já vê se tem alguma base aqui Mas o servidor tá bem parado, galera Tá difícil gravar vídeo aqui Por isso que tem saído poucos vídeos aqui da série Não tem base nenhuma aqui, quase Só a do aliado e a nossa Como o server já tá com alguns dias Já E server moldado, galera Um mês Dependendo do server é muito, cara É muito difícil você conseguir manter População de um server Moldado Muito difícil mesmo Vamos ver aqui Toma Na orelha Só pra ficar ligado Seguinte Alô Ah, não tem base Você não consegue ver base nenhuma Tá bem parado nosso servidor Ninguém entra O pessoal entra Aperta isso aqui, ó Deixa eu sair do cá aqui Aperta H Vi que já tem 685 dias de servidor E desiste Nem ficam 685 dias é muita coisa, cara Já o pessoal já sabe que tem base grande Nem entra Nem fica Sem contar que é Bionic Bionic não tem uma demanda tão alta de player O Games Alive pode ser que tenha Porque é um mod novo Daí A próxima série Acho que vai ser com ele E a gente vê Vamos ver Como é que vai ser Se bem que ele é muito roubado também Acho que um mês vai ser Meio difícil Mas Vamos ver Caraca, se a gente tava fazendo alerta, mano Meu Deus Tinha que fosse mais rápido Meu Deus Ah Vamos ver se Tem uma base No gê não tem A gente já faz Vamos ver mais pra baixo Porque tinha aquela vez O Bichinho Bionic lá Não sei se é o nome dele Tapejara Tapejara Deixa eu tapejara Bionic aqui Daquele maluco Que ele correu pra esse lado de cá Quem sabe Faz tempo Que nós não dá uma volta nos mapas Deixa eu dar uma olhada aqui Não tem nada Deixa eu ver pra lá Ali é pro lado da nossa base Se tiver tá pra cá Não É Eu acho que tá bem fraquinho mesmo Mas tem um Tem um pessoal logando De vez em quando Só que eu não sei de que tribo que é Ó Vou botar uns pilarzinhos aqui Ah não Isso aqui já é velho já Isso aqui é um pessoal Que ia começar a construir Ah não Eu acho que é o cara Que tá conectado Agora eu não sei Tá na dúvida Pode ser que sim Pode ser que não Local que é bem interessante Duas entradas só Vou sair do local Bem bacana Tem um ninho de argentavos em cima Padrão Tá com neblina? Tá com neblina Ó A julgar pelo desmatamento Pode ser que tenha Alguma base aqui Aqui nesse canto Aqui ó Ah rapaz Não falei? Caraca Sou muito Visioneiro Jotinha Mas é tribo pequeno Tem um estego lá dentro Parece Ih tem um cara deslogado lá de fora Será que é o dono dela? Olha Squad Não É aí o pessoal Logo Level 6 Já sai Beleza Agora já tá perto Já Essa daqui Parece que é muito maior Que a do Do Scorched Earth Não tenho certeza A julgar pelo tamanho dela Se tu for olhar ali Não parece ser não Porque a do Scorched Earth Ela é muito extensa Cara Muito extensa Ela vai quase Dois obeliscos Cara Ela pega do azul Quase E vai até o vermelho É Basicamente isso mesmo Do azul ao vermelho Quase lá Aqui ó Que não dá Ah não deve dar Meio obelisco aqui Cara Certeza que não É porque ela é em curva Mas Se fosse reto Porra Mas aí a neblina Quebrou nossas pernas Galera A gente vai ter que dar um pause Aqui pra esperar essa neblina Já volto Beleza 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 Vambora 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 Essa gente tá reta Leva o máximo Não O papai dela dá uma paladinha Aqui então Toma na orelha Ih Você tá rodeando minhas amigas aí Toma Vem cá maluco Ai Tô travando Ai meu Deus Toma manezão Toma manezão Toma manezão Agora você Agora você Agora você Na orelha Onde que é O ninho aqui Isso aqui é o ninho? É Tá aí uma coisa Que ficou bem fraca Então Isso aqui foi o ninho Ah não Não é não Porra Mas é que a vale é bem extensa Bem larga Quer dizer Vai fora Caraca Deixa eu te matar Onde que era o ninho Ali que eu vi Sai pra lá Rapaz Nossa A senhora É que tá o ninho É meu bugadinho A vala desse mapa Vamos ver o level de você 28 Eca Vamos ver se os bichos Ficam pistola Quando a gente pega Pior que fica Olha o tanto de bicho Vindo igual um band De maluco Toma Vem Errou Toma Errou Toma na Ai Tomei na cara Vem 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 Pum 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 Você é louco Sai igual um camburão Tando porrada Nos bichos Caraca Essa vala aqui é grande Ela é muito extensa Cara Muito larga 78 Eeeh Ah Passei que não tinha тан Tantantantan Tantantantan mano Vamos ver se a gente tem outra ali embaixo a gente já foi É muito estranho Essa vala Você não consegue ver certinho Onde que tem ou não tem ninho Igual a outra que tem os pontos bem nítidos mesmo A jogar A quantidade de bicho Ali tem ninho Pior que não, hein Caraca, não tem ninho aqui Nossa, arranquei a cabeça Do bicho no abicudo Plou Plou Vem cá, falta você agora Nossa senhora Que bicho ignorante Só vai cair nas penas dos bichos Será que o gigante Dá pra poder descer daqui Ah, ele não escala isso aqui não Ele tem que fazer um pacor muito perfeito com ele Daí depois caia pra cá Se caísse pra cá Acho que ele já tá fora da vala, né É isso mesmo Procedo sem informação, senhor Eu quero ele dentro daquele vulcão ali também Não fui ainda não É, olha lá Viu o que eu falo? Ela é bem curta Ela é larga Mas se for contar o tanto de covil Que tem de ovo Tem nada Vamos conferir aqui Olha aí Já tem uma linha ali, ó Os bichos aqui Eles vêm de muito longe Olha Não sei nem de onde veio esse Ai meu Deus Foi na hora que nós saímos Ai, 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 ai Acho que agora eu tô sem carne Pra curar a vida Demônio Que bicho, pode desear Matamos os dois Não, uma porrada só Plup 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 Só Plup, plup, plup Caiu os três Olha, caindo Igual um banho de bosta Essa daqui já parece um pouquinho maior Desse lado de cá Mas não tem ninho lá pra baixo Então É indiferente Olha Essa aqui é bem mais larga E bem mais funda Parece Do que a do lado de lá Mano, os bichos estão vindo Estão vindo de muito longe Só que eles estão mais vesgos Os de pós Eu não tô errando mais Parece Mais do que o normal Eles não costumam errar Tanto assim, não Tem um alfa ali Ai Tem um alfa ali Caraca, tem dois alfas Peraí, eu vou pegar o ovo Pra ele ficar pistolão Daí a gente mata ele Junto com os outros E já era Porque nós é mal Vou pegar o ovo aqui Pra ele ficar pistolão Ele leva o que é? Level 8 Jesus Ele vai ficar pistola Por causa de um ovo Level 8 Vamos ver se ele vai ficar pistola E o alfa não fica pistola não? O alfa não fica pistola não Sai fora, sai fora Morre demônio, morre Caraca Vamos lá Agora é sua vez Alfa Calma que eu quero tirar uma frente Com você Vem comigo Ai, 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 ai Demônio Calma aí Tá bom Toma Olha, não morreu numa só Morreu em duas Vamos lá ver o que tem de bom Caraca, nossa A gente tá ficando com fome Muito leite Alfa, o resto é lixo Beleza Caraca, se a gente tivesse um ovo de um Weaver forte agora, hein Era Era Xuxecho Deixa eu ver Tem linha ali Não tem linha aqui Tá, acho que acabou a vara Vamos dar uma conferida ali Naquele vulcão ali, ó Só pra gente fechar aqui Olha um Alfa Rex aqui, cara E aí, senhor Tá tudo bem aí? Tá mocado aí? Por que, senhor? Toma aqui, ó Pra tu aprender a ficar mocado aí, malandro Que nós é ruim Tem ideia de ficar mocado, não Olha isso aqui Olha isso aqui É Iluminati Tem uma pedra invisível ali Pera aí Vou até ir lá voltar lá pra vocês verem A pedra invisível Ó Ó, Iluminati Ó Caraca, maluco Sai Uma Iluminati ali, velho Pedra flutuando invisível O que que tem aqui? Será que tem base aqui, hein? Pô, ficamos com fome Fala que tem Prime aqui, hein? Nossa, não tem nada, velho Deixa eu ver se esse vulcão dá dano Ah, esse aqui dá dano O que tem lá na base não dá, não Caraca Essa ajeitava isso aqui não farma carne Agora que eu tô parando pra pensar aqui, velho O tanto de bicho que nós matou E ela não pegou carne de nenhum Ela não farma Caraca Deixa eu ver de cá agora Ó, uma leve conferida Última olhada Pra gente fechar aqui Que o ovo de Weaver demora a spawnar, cara Os Weaver spawnaram Mas o ovo Tchariri Tchu, tchu, tchu Ó, tem um pistolão de raio aqui, ó Vai virar em dois tempos Ih, já virou Nossa, é de Poison Beleza É, eu acho que Ah, tem um ninho ali, ó O último, hein Eita, parece que esse daqui é forte 144 Será que é o pai do ovo ali? Tomara Vamos lá, vamos lá Eu falo que é de raio Eu falo que é de raio Ixi, já não é Nem sei que leve vai ser isso, galera Level Incrível Levels 16 Haha Vamos conferir aquele ninja lá Só pra gente fechar Esses dois aqui, ó Esse é aquele de baixo da direita Tá, esse aqui Não Então Eita Então onde que veio você? Vamos ver, então Nossa, acertou na nossa cara Tá Não tem nada, galerinha É o seguinte Esse nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Infelizmente a gente não achou O nosso dragão Level alto Até porque nem fazer tanta diferença Assim nesse servidor Igual nos servidores Sem mod e tal Mas a gente deu uma explorada Viu como é que é a vala aqui Eu acho que Ela é Como posso dizer? Ela aparentemente parece ser grande Mas ela não é grande É só uma ilusão Você chega perto dela Ali você vê Se for contar a quantidade De De Nocas Onde tem ovo De dragão Acho que não dá Um quinto Do Scorched Earth Mas ela ficou Pra ser um mod Recém-criado O mapa recém-criado O cara ter feito isso daqui Isso aqui deve ser Porra Isso aqui deve dar um trabalho Do caramba, véi O cara fez um trabalho Muito foda Nesse negócio aqui Ficou muito bacana A vala dos dragões E é isso aí Se você não for inscrito Se inscreva Deixa seu like Maroto Assista os outros vídeos No canal aí também De Dragon Ball Farm Simulator Otherworld Que é outra modalidade do arco Que a gente tem trago E é isso aí Deixa seu like Se você não for inscrito Se inscreva Valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis